fala galera beleza o pessoal vai juntar mais um vídeo e cara saiu pet note eu tô feliz pra caralho bicho já tem uma linha aqui com a galera nós estamos aqui em live falando nisso eu quero por favor aproveita que vocês estão no início do vídeo eu vou pedir algumas coisinhas pra vocês se você não é inscrito vai por favor dá uma moral pra nós se inscreve dá um like no vídeo compartilha com seus brothers dá um moralzinho pra gente outra coisa que eu queria saber se vocês se importam ou não de eu gravar esses vídeos em live porque a maior parte do meu tempo eu passei em live eu trabalho com isso é então muitas vezes é muito mais prático pra mim gravar em live porque é o horário de trabalho né mas se for realmente incomodar vocês me falem por favor a gente tenta também atender o gosto de todo mundo lógico que não dá pra dizer todo mundo mas da melhor maneira possível meus queridos o pet note muita gente aqui reclamou mas vamos dar uma simplificada não dá uma acelerada aqui pra gente ler tudo é porque o piste de vento agora na hora de reviver em vez dela só reviver o cara com 25% da barra ela equilibra a barra de hp dela com a do cara e dá o buff de cura beleza tranquilo o viking dark agora quando ele revive ele aumenta 30% da barra de todo mundo resumindo só tá fudendo sua torre disso aqui até então vamos lá um drin de trevas antigamente quando ela revivia falava que ela enchia a barra mas lembram que a barra de ataque para você jogar não é só 100% da barra ela é cento e poucos é cento e vinte e trinta por cento se eu não me engano então o cara não que era tudo imediatamente então aquele combi com leo aquele combi com com râmagos não era tão forte assim e agora tá fino porque vai encher só que agora não é com um de hp né com um pouco só de hp mas vai deixar o cara jogar imediatamente entendeu então muito foda isso agora o combi dela com râmagos é maravilhoso não tem como o cara é conterante não tem como como o cara te cortar ela jogou ele vai jogar imediatamente vai matar o cara lá para quem não entendeu é porque ela reviver o râmagos com muito pouco a pena e aí você só precisa ter muito hp e comer o cara bom é aqui vem para mim o highlight dessa dessa atualização os drinking masters bom o que que acontece primeira coisa isso aqui não é algo só ignorar o dano da primeira skill foi bufado porque que isso aqui é importante tá agora a segunda skill de todos eles tem 30 por cento de chance de procurar a primeira é tipo a kung fu procurando a primeira porque na segunda tá ligado só que vocês lembrem que a primeira skill deles e que não a defesa e além de tudo da ataque break tá isso é lindo só lindo então a toda esse que o que ele for dar vai ter ali um ataquezinho break entrando e comer o rim do cara legal para cá até mesmo no de luz e vento né que curam vai ter o revê a segundos que a primeira skill saindo junto agora a pra não satisfeito com os buffs na terceira skill dele na segunda skill deles a terceira skill também vai ter 50 por cento de chance de dar a primeira skill então é tipo a kung fu só que em todas as skills e como eu disse lembra a primeira skill tem ataque break ignora defesa e teve o dano bufado isso é ridículo entendeu então eu realmente achei bem interessante os buffs deles porque eles já ganham alguma coisa com da way que negão taxa é sei lá eu não sei de um por um eu sei que o de luz né taxa mas eu não sei se todos ganham também mas eu já achei interessante de luz principalmente pra raiz tá na minha opinião já se tornou o nome bem viável até porque nós vamos ver lá embaixo eles ganharam umas líderes que os também principalmente de luz que o líder de speed negu de ó então agora ele já tá se tornando um homem bem completinho e já tá valendo a gente colocar ele na rede lá não só pelo dano né pela cura como também pela manter o ataque brilho quase sempre toda estilo dele pode procurar o ataque brilho é isso é muito foda bom vamos lá continuando dragão de luz teve a cura dele bufada né agora ela cura 50 por cento a mais ela escura o dobro para quando morrer de luz então para ele mesmo para os caras procurar mais além de tudo a terceira skill teve que dar o reduzido legal legal para caramba o bicho era bem roubado é mas ok ok acho que não vai impactar tanto que ele é um mob de hk né ele chega e mata o cara logo então não é tão importante assim para ser sincero diminui o cuidado dessa terceira skill é importante algumas estratégias de pv e talvez no ataque de guild ora ou coisa assim mas num geral ele é um bicho de hk né você tomar uma porrada desse bicho aí você só aceita que não é isso bom é o lei de fogo vamos lá então a terceira skill dele só terceira skill dela agora não dá glancing mas o meu problema com essa skill ter sido bufada para não dar glancing é que isso o glancing só não vai funcionar em mobs de água né a não ser que você esteja com o debuff de glancing e os mobs de água não geral que existem matam ela tipo molong essas coisas assim é então é bem complicado o buff tá ligado eu ainda achei que faltava um quesinho tá para te dar real então eu não acho que o suficiente não não é que é ruim esse banho final não interessa não só acho que eu achei que eu não posso mexer um pouquinho errado aí é é a lei de luz agora sim a última esquina tem 100% de ativar os debuffes que é o def break tá maravilhosa agora sim a zima é um net file leve de respeito muito bom legal imperador do mar de luz agora quando ele deve ser skill é não explica que direito mas se ele limpar uma quantidade de debuffes ele aumenta o turno de imunidade chegando até três pontos de imunidade a conta com os debuffs que limpar signo do fino lembrando pra gente que isso aqui é em português tá então pode ter um serviço de tradução peço desculpa por isso mas é o que a gente tem acesso né a gente acessa o português vão aqui fazer o que bom tanto um tifes e aqui nós temos as coisinhas bem interessantes tá os pontos que quase todos foram bufados na verdade todos né desculpa a legazinha época eu tive que arredar aqui para tirar achei que era música de propaganda quando eu tive de água de luz agora segundo skill é single target da slow e da stan porque se você não se que geralmente não combinava muito para onde você usava eles né então bem legal né agora tem chance para na segunda tem chance pela primeira muito bom não fala assim com esse copo aumentar a chance do stand provavelmente sim eu não tenho certeza legal quanto um tifes fogo de vento e de trevas a segunda isso que foi no fora para ignorar qualquer redução de dano filho eu não sei se isso inclui esses móveis que tomam multi hit da ligada esse tipo de coisa mas ainda assim é interessante legal bom além de tudo o plantão tif de vento foi bufado de novo e agora deve ser isso que ele tem cuidado reduzido então agora já está se tornando um homem muito foda para a toa uma vez que a esquerda ele bate três vezes cada esquina cada hit tem 50 por cento de chance de estudar sem contar de perna caso você coloque e além de tudo tem um cuidado reduzido full skill passa para quatro turnos de cuidar nesse skill é legal legal tá tá chegando no ponto ainda falta alguma coisinha mas tá chegando no ponto ponto o tif de luz agora a terceira skill é tem um cuidado dela reduzido quando você tiver com menos cinquenta por cento de hp beleza não sei se isso ainda é algo que vai mudar entrar com ele para o jogo mas pode ser interessante agora pode começar a achar alguma maneira de explorar essa invencibilidade que ele coloca então legal é melhor que não mudar né ponto tipo de trevas uma mudança que me interessa tá pode ser sincero agora a passiva dele né continua dando o dano crítico mas ao invés de você ter cinquenta por cento de chance de receber um dano crítico a menos agora você tem a chance de trinta por cento de chance de receber um golpe oblíquo e quando você receber um golpe oblíquo você fica invulnerável isso é legal porque o cobre oblíquo e também envolve debuffs né e muitas das vezes o problema dele é tomar um death break pro saco melhor não tomo crítico maluco se tiver com o death break provavelmente ele vai pra merda porque não tem muito hp então deu um glimpse de hit ali já insta é invencibilidade resta saber se por exemplo em mobs de multi-hit tipo assim por tomás tomás vai dar segundo skill ali para aplicar o death break primeiro do copo oblíquo já vai invencibilidade tá ligado não sei e se foi isso aí foda pra caralho muito bom melhora ainda aí o bicho vai ser um deus mas não sei se é bem isso né estou exagerando no deus aí mas acho que já melhora bastante bom que melhor é aqui vou explicar o seguinte que o pessoal do chat já falou eu vou repetir é na inglês né na no pé de noite inglês também que que a gente não tá quimera mas na esquil tá como quimera mesmo que o da quimera então não sei se é da quimera se da mente que a gente não faço ideia tá não briguem comigo se não for mas até então o leg maron vai ter sua terceira que o bufado para bater de acordo com speed eu acho muito roubado primeiro porque o leg maron diferente do dao da esto em área não é num alvo só a mas o dao da slow em área mas o leg maron do ataque break em área então não compara pra mim os status do leg maron são bem melhores que a speed base é altíssimo e o hp dele é muito roubado tudo bem que o ataque dele é um pouco mais baixo e não ganha taxa caguei ainda assim um bicho com speed da base 110 é muito melhor então maravilha a diferença são os elementos né e agora essa terceira skill bater de acordo com speed ficou muito foda porque além de tudo comba muito bem velho com a condição né do mob né porque ele só bateu já com o ataque agora ele bate outro speed também já que o speed base ele é muito alta e lembra que o tal dividiu o dano na terceira skill ele bate muito no alvo e tanto não bate tanto assim nos outros pior de vento a terceira skill dele agora quando matar o alvo que ele escolher os outros alvos vão dar vão receber né trinta por cento a mais de dano vale a pena levar o seguinte isso aqui tem que ser testado porque os outros alvos recebem metade do dano beleza só que quando eles falam trinta por cento a mais de dano tem que saber se é trinta por cento desse cinquenta por cento de dano ou trinta por cento do dano total qualquer diferença duração lá se é trinta por cento do dano total é cinquenta por cento do dano total mais trinta oitenta por cento total resumindo eu bati dez mil eu vou bater oito mil se é trinta por cento só dos cinquenta por cento quer dizer que beleza eu bati dez cara o cara ia bater cinco dos outros esse cinco e só os cinco mil eu a metade em trinta por cento ou seja vai aumentar para sessenta e cinco por cento que daria um total de seis mil e quinhentos é trinta por cento a mais de cinco mil entendeu muita lógica nesse jogo funciona assim muita da matemática do jogo funciona assim a galera às vezes não entende isso mas serviu a diferença no final das contas um bateu seis quinhentos bateu oito faz diferença pra caralho dá pra caralho então não sei como é que vai ser esse tem que testar aí para saber se como é que vai ser bom aquele outra parte foda do pet note os mobs começaram a ganhar líderes que os três estrelas isso achei muito foda duas coisas são muito importantes e que eu acho que vai mudar bastante alguns betas do que massa de água ganhou uma líder agora a líder dele é de hp o de fogo a líder dele é de ataque o advento foi precisão isso tudo em guild war tá só lembra não tô adiantando o de luz é de speed é aquilo que eu falei com vocês que eu gostei o de trevas é de taxa crítica tudo isso para guild war tá massa massa legal pra caramba é mais difícil usar na guild war mas quem sabe no assígio porque não é na assígio principalmente falta líder de speed pra caralho e um bicho que eu já vou usar na raid tiver uma líder de speed porque não já tá bem nada a gente tem cura né filho do fim foi que tem o diabo nenhuma líder de hp isso é legal porque dá pra usar ele é um bichinho bem forte é interessante usar e aqui vem pra minha principal mudança o frango de fogo agora tem uma liga de def a mais ali de só de 21 por cento velho aquele combo de frango de fogo e o messi é imestido e mexe e cooper já era roubado com uma linha de def ainda ficou foda pra cacete bicho foda pra caralho muito bom muito bom parabéns o mob em si tá muito mais valorizado lembra que ele é um mob que já bate a conta com a defesa ignora a defesa e além de tudo tem taxa crítica com o da wake então é muito fácil você runar ele de boa principalmente se for pra deixar com 70% de taxa pra combar com o imestido é um filho do filho muito bom bom é frankstein de vento agora tem líder de hp o de luz agora tem líder de defesa também e o de trevas em resistência de resistência é meio bosta né bom é recorrigir alguns bugs aqui também é acho que a maioria envolvia a chacran de abomerang de vento né que aumenta o turno de debuffs assim como a a rua de luz que esse nome é pang é dentro da rodando um boozinho olha só isso eles estão ajustando é e outra coisa que também ficou interessante que a paladina de fogo parece um buff eu não sabia disso um bug né de quando você dava follow up nesse dado por exemplo tá que dá aquela terceira skill ela dava follow up da primeira skill e não ganhava imunidade então agora eles corrigiram isso também bom considerações gerais claro que todo mundo esperava mais de um pet nojo que demora muito pra sair eu sei disso gente mas não quer dizer que eles não estão mexendo de tudo errado por exemplo mexendo nos pantontim fica uns bichos muito esquecidos a gente sabe porra você tira um pantontim você fica triste pra caralho porra que bosta que bicho merda agora já tá mais opa vamos aproveitar isso aí os bêbados que sempre tiveram um skill set interessante sempre tipo é um bicho que porra eu falei isso inclusive no vídeo do veine falta assim um quezinho uma marteladinha para o bicho conseguir entrar no meta sabe conseguir ser utilizado e eu acho que esse quezinho foi esse poderia melhorar um pouquinho status base dele sei lá dá uns 50 de ataque bônus já tá lindo mas ok eu acho que ainda assim dá pra gente utilizar ele já ficou legal é um bicho que provavelmente vocês vão começar a ver mais na rádio tá principalmente o de luz que ele ganha taxa crítica quando awake vai ter essa líder para a gente poder colocar ele na na seed war lá de vez em quando vai ter o ataque break em todas as skills na enchancen alta tem cura e ainda tem um anti-heel na terceira skill então bicho ficou bem legal bem legal mesmo bom bicho essa foi as minhas impressões sobre o o o o pet hoje espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado cada um de vocês podem preparar vai sair um videozinho aí também desse bêbado de luz com certeza eu vou fazer uns podem ficar prontos e vou testar ele na 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 raid com toda certeza e provavelmente vai entrar sim no meu time porque eu gostei para caramba da mecânica dele de um geral tá bom então meus vídeos abraço para todo mundo fique com Deus não esquece deixar o like se inscrever no canal e nós estamos juntos valeu falou fui